É galera, vamos que vamos que estamos, estou alegre ainda, estou em êxtase, estou vibrando, não é Vitória, é Leão, só falta um jogo, já tem 15 mil torcedores marcando a sua presença, então vai dar número recorde, tá bom galera? Então conta, compartilha, se inscreva aí, como diz Américo, vamos para mais um vídeo, avalanche de notícias, vamos que vamos galera! É galera, diz Américo, quando é que conseguimos superar quase tudo e alguns jogadores também passaram por essa superação, veja o que ele fala sobre como superamos hoje e estamos rumo a ser campeão e a se classificar para a Série A. O primeiro trimestre do Vitória foi um show de horrores, uma eliminação atrás da outra, um campeonato baiano, Copa do Nordeste, por conta deste período, alguns jogadores marcados pela negatividade no clube, mais nada que abalasse a nossa estrutura, a chegada do técnico Léo, quando iniciou, no início da Série B, o rubro negro entrou nova fase e viu estes mesmos atletas baixos saltarem de produção e aumentar a sua produção. Então, que maravilha! Então, um dos atletas que conseguiram se recuperar foi João Vítor, titular do Vitória, sobre o Sampaio Correia, por 1x0 no Sampaio Correia. O zagueiro teve uma dura missão de substituir o grande Wagner Leonardo, um dos principais jogadores do Leão, em 2023. Deu conta do recado. Em entrevista coletiva, após a partida, válida para a 13ª rodada, o técnico Léo Condé, disse que o acesso do Vitória está virtualmente encaminhado. E elogiou a doação do zagueiro João Vítor, além desse destaque, destacou os outros atletas que deram a volta por cima ao longo da Série B, no caso do goleiro Lucas Arcanjo, no caso do zagueiro Cabotanga e do atacante Osvaldo. Aí vocês colocam aqui qual desses foi a maior superação. Eu fico assim a pensar, Américo, para mim, sei lá, foi não. Para mim, o deles aí, a maior superação deles tudo mesmo, para mim, foi Lucas Arcanjo, gente. A gente viu o que aconteceu com o Lucas Arcanjo, e hoje ele está como um dos goleiros que menos tomou gol na Série B. Na Série B, rapaz, é Lucas Arcanjo. Aí vocês colocam aqui, galera, qual foi um desses que ele citou, qual foi a maior superação. Ainda tem o Léo Amálio também, né, que teve um monte de problema também, né. Então é isso, galera. Vamos que vamos que estamos para mais uma notícia, se há, porque hoje é avalanche de notícia. E o Uri Cartilho vai ser reavaliado no Vitória, mas não deve ser problema contra o Juventude. É! Substituído aos 30 minutos do segundo tempo, o triunfo do Vitória sobre o Sampaio Correia, na última sexta-feira, o atacante Uri Cartilho vem realizando o exame no clube. Nesta segunda-feira, Uri Cartilho sentiu um incômodo na parte posterior da coxa, direto a... precisou fazer... precisou deixar o campo para fazer os tratamentos devido para ver se tinha alguma fratura, se tinha algum problema, né, se tinha rompido e tal, mas graças a Deus parece que não deu problema nenhum, não é dúvida para o jogo contra o Juventude, que é mais... praticamente é o jogo da classificação. Eu queria saber de vocês por que ele coloca o Uri Cartilho e coloca o Matheus Gonçalves. Eu queria que vocês colocassem aqui, tá bom? Veja aí, galera. É, galera, mais uma notícia, um repertório e as palavras que resumem a atuação do Vitória no estádio Castelão fora de casa não foi dominado como costumam ser no barradão, mas várias maneiras de atacar para vencer ao mesmo... mesmo longe de seus domínios. Primeiro, os candidatos de Léo... os comandados de Léo Condé criaram a parte de ligação direta para o Léo Gamalho, que fez o papel de brigar e receber o espaço pelo alto. Depois, mais uma vontade e com a bola no chão, o Léo conseguiu fazer uma trilogiação em avançar pelos lados do campo. Foi aí que criou alguns momentos de gol. Entendeu, galera? Então, foi isso aí. O Vitória jogou muito pelo... jogou muito pelo lado de Osvaldo. Osvaldo estava entrando direto. Eu falei, será que Osvaldo estava com a galera lá de Ubaíra, no bar de Romã? Será que a galera... Osvaldo ia conseguir porque estavam forçando ele ali? Aí ele foi algumas vezes, driblou, mas você via que ele não tinha mais fôlego, né? Ele dribrava certinho, tem toque, tem habilidade. Falei, será que consegue? Uma bola que para nele para você ver o que a gente precisa de um jogador habilidoso hoje. A bola que vai nele sozinho, ele avança, o goleiro vem para tentar fechar, ele dá uma tapinha por cima, isso se chama uma jogadora de habilidade. Então é esse, galera, o resumo. Ainda estamos felizes com o jogo do Vitória. E é isso aí. Obrigado, valeu. Dá essa força curta. E é isso aí. Vamos que vamos, galera! E é isso aí, galera!